Para finalizar o programa temos a pré-estreia do filme Carros 3, que aconteceu na última semana em São Paulo Cinecultura esteve presente entrevistamos inclusive a convidada Adriane Galisteu que foi presidiar essa estreia e também as dubladoras Fernanda Gentil, Ná Cardoso e Giovanni Umbenck Gente, o filme está super legal com certeza quem está em casa não pode perder essa franquia de sucesso da Pixar que chegou nos cinemas brasileiros Carros 3 rodando agora aqui no Cinecultura Adriane Galisteu tem que trazer o pequeno para curtir Carros 3 gente, eu tenho que trazer o pequeno e tenho que curtir também porque é tão bom esse filme, eu assisti o 1 e o 2 pelo menos 1 milhão de vezes então agora eu preciso ver o terceiro que eu vou começar, se vai ser meu companheiro por um longo tempo muito ligado em desenho, se é ligado em... tem que ser, né? quem tem filho se liga muito mais em coisas infantis do que de adulto eu tenho visto muito mais os cinemas infantis, os lançamentos, acompanhar, do que visto os filmes para adulto assim, eu espero o adulto sair na televisão, no Netflix, eu espero chegar e o Vitória eu levo no cinema, tem sido assim minha vida olha, acordar 9 horas da manhã para vir no cinema é difícil ele é difícil, a mãe já acordou, já corri, já fiz tanta coisa ele é um pouco mais difícil mas por um bom motivo, agora vê se para ir para a escola acorda feliz põe roupa, aí já é diferente mas para vir ver carros o cara acorda, entendeu? vai comer pipoca às 10 da manhã, aquelas coisas tudo pode, tudo pode nesse dia novidades, o que tem por aí? muitas novidades, agora eu estou de férias, graças a Deus eu entrei de férias ontem mas assim, eu estava super cansada eu vim numa maratona de teatro com um programa então, eu trabalhei muito agora eu tirei férias, vou ficar 20 dias de férias e aí me aguardem porque vem novidade, eu não posso contar ainda porque eu não assinei me aguardem que eu estou chegando, chegando que nem a... como é que é? fazer uma porra toda obrigado, Adri beijo então, ao meu lado, o Nacardoso que faz a Nacarose Nacarose, gente, recebeu meu nome só que inspirado no Carros então, Nacaroso, Nacardoso, achei maravilhoso que homenagem, né? olha gente, da Disney, uma animação da Pixar eu fiquei tipo, que demais Nacarose, como que foi fazer essa dublagem? meu, como que é dublagem? é super curioso foi a primeira vez, na verdade, dublar um filme a convite da Disney, né? essa participação, esse trabalho e é muito emocionante porque eu já fazia teatro, né? já fiz teatro só que agora é a sua voz ali então, tem toda uma inflexão tem toda uma intenção, assim por trás da imagem, sabe? então, eu achei, assim, nossa eu ficava arrepiada eu ficava emocionada no estúdio a dublagem rola com a imagem rolando ao mesmo tempo? é, é isso na verdade, você assiste em inglês a cena eu não assisti a cena final tá meio rabiscado e tudo mais então, aí você dubla em cima do inglês mas não é igual você vai dublar porque você escuta o inglês tem outro tom e aí, mas tem um diretor que te indica que te dá dicas é bem nessa vibe curtiu, então? muito, 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 muito YouTube bombando? bombando bombando bastante obrigado, Nath obrigada um beijo Fernanda, fala como que é fazer a sua dublagem Carros 3 como que foi pra você sendo jornalista e agora dubladora atriz novela das oito eu tenho manequim cantora também eu posso compor alguma coisa se quiserem não, tô brincando foi sensacional eu acho que é um trabalho muito rico, assim eu sempre tive curiosidade de dublar é... mal ou bem na TV você tem mais facilidade de passar a emoção porque tem o rosto tem a expressão tem o gesto tem o corpo e ali o trabalho da dublagem te exige muito mais é mais desafiador porque é você botar na voz toda a emoção daquele personagem então eu achei muito rico adorei a experiência muito mais o convite por ser da Disney Pixar por ser Carros 3 eu tenho filho então tudo a ver com o meu universo fiquei muito feliz é ligado em desenho, Fernanda? total nossa, minha casa é o dia inteiro praticamente e eu adoro também né, os mais antigos né, de novo é, a Bela é a Fera a Bela é a Bela é a Fera tem leão, uma coisa assim Fê, parabéns aí pelo trabalho parabéns pelo sucesso pela pessoa linda que você é gente, ela é muito mais linda pessoalmente são seus olhos beijo 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 obrigada é verdade, tá bom trabalho aí a beleza chegou no Cine Cultura ih gente, gostei o câmera falou assim ela não faz força nenhuma pra ser bonita, né ai gente, obrigada que poder imagina, vocês estão loucos faço força assim acordei o que? seis e meia da manhã pra fazer maquiagem cabelo você acha que eu acordei assim? não, né abriu os olhos linda não Gi, fala um pouco desse personagem como que é fazer essa dublagem Carros, meu nossa, olha foi uma surpresa pra mim na verdade a primeira vez que eu dublo e é um filme que eu amo Carros a Cruz Ramirez é uma personagem nova é treinadora do McQueen então ela tem uma história muito legal em Carros e acho que depois de me tornar mãe dublar Carros veio com um gostinho especial e do universo infantil, né, meu nossa, eu tô louca pra que minha filha veja louca a Titi curte, curte ama, né, imagina tudo da Disney e as crianças piram, né então eu tô muito feliz tô muito ansiosa pra ver eu ainda não assisti e acho que todo mundo tem que assistir porque o filme é maravilhoso você era a primeira dublagem toma muito do ator como que rola isso porque você se expressar com imagem é uma situação agora com a voz somente exige muito mais? olha, eu achei bem tranquilo assim, eu tinha meio medo, né mas eu sou, acho que eu sou muito expressiva assim, com a minha voz sabe, eu sou expressiva sua voz rouca tá tão charmosa ai, obrigada e sabe que é muito louco isso muito legal porque eu sempre tive um certo problema assim com a minha voz de ai, sou muito rouca ai, tenho que fazer fono ai, né e durante a minha vida toda as pessoas falam da minha voz nossa, mas sua voz é muito rouca e ai, o primeiro teste que eu fiz pra uma dublagem foi super legal gostaram super do teste e acabou rolando tipo, Bruno na hora que eu ouvi eu te amo com isso não, não te amo só pra dizer estou um pouco imagina doido Gi, muito obrigado sucesso pra você convite pra quem tá em casa não pode perder carros vocês não podem perder carros 3 o filme está maravilhoso tá emocionante e vocês tem que assistir vem pro cinema se prepare para o que está vindo Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech o novato sensação Jackson Storm Jackson Storm o Storm é diferenciado foi campeão teve uma carreira legal vai, Mark Quinn vai, Mark Quinn vai, Mark Quinn você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer você disse vencer? ou conhecer acho que entendeu bem curte a aposentadoria você nunca mais vai ser o mesmo piloto não dá pra voltar o relógio, garoto mas ainda pode fazer bonito o mundo das corridas é outro agora pesteiras túneis de vento realidade virtual ainda estamos ajustando esse simulador de corrida interativo você pulou uma barreira está pegando está em um sentido contrário desliga, desliga você bacou parece que a gente precisa trabalhar nisso eu tô tão contente em treinar você é se ver derrotando esse cara é se ver derrotando a franha gosta de mim toda semana nós vemos veteranos se aposentarem pra abrir vagas pra esses corredores mais jovens e rápidos você já considerou aqui, aqui já chega chega de perguntas paparazzi nunca vai ser tão rápido como Storm mas pode ser mais inteligente boa sorte campeão vai precisar eu decido quando vou parar não vai vencer eu vou pegar você Storm Disney e Pixar Carros 3 Chegamos ao final de mais um Cine Cultura acesse nosso site www.cineculturatv.com.br também temos Twitter estamos no Facebook estamos no Youtube em todo lugar nas redes sociais você encontra o Cine Cultura um grande beijo até a semana que vem oferecimento festa de flores e morangos de Atibaia